Partiu, 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 pensar, partiu, pensar, por instantes de plenitude, potência e luz. Senhoras e senhores, estamos no ar. Esse é o seu hashtag Partiu Pensar. Hoje é terça-feira e juntos, de mãos dadas, pensaremos. Pensaremos com os pés no chão, passo a passo, sem precipitações, sem resvalar. Se um cair, o outro segura. Está combinado assim. Olha, um filósofo francês chamado Henri Bergson. É assim que eles dizem esse nome lá na França, aqui no Brasil, é o Bergson mesmo. Bergson. Henri Bergson é o seu nome em francês. E Bergson pesquisou muito sobre coisas super interessantes. Eu destacaria pelo menos dois objetos de interesse do seu pensamento. Um deles é a intuição. O outro deles é a consciência. Como uma espécie de vínculo entre o imediatamente vivido e o imediatamente por viver. Uma espécie de laço entre o que acabamos de perceber e o que estamos na iminência de perceber. De qualquer maneira, eu estou falando de Bergson por conta de uma de suas mais famosas tiradas. E que é mais ou menos assim. É preciso pensar como homem de ação. E aqui eu acrescento. É preciso pensar como mulher de ação. E é preciso agir como homem ou mulher de pensamento. Então, claro, esse é o tipo de frase que pega bem. Tem um jogo de palavras. Uma coisa parece se justapor a outra. Tem tudo para virar meme filosófico. É preciso pensar como homem de ação. E agir como homem de pensamento. Vamos começar pela segunda parte. Porque, curiosamente, ela me parece mais simples. É preciso agir como pensante. Como homem ou mulher de pensamento. Em outras palavras, Bergson propõe a ação como resultante legítima de elucubração, de ponderação, de conjectura. De vida do espírito, de pensamento. E é lógico que Bergson não está falando de qualquer pensamento. Mas Bergson está falando do pensamento voltado para a ação. Do pensamento que termina na ação. Do pensamento que identifica a melhor ação. Do pensamento que decide. Do pensamento que escolhe. Do pensamento que, ponderando várias alternativas, identifica uma delas. Então, veja, esse pensamento para a ação, ele pode ser entendido, num primeiro momento, como um pensamento de exclusão. Exclusão de vidas a não viver. Exclusão de ações a não agir. Exclusão de condutas a não ter. Porém, uma vez definida, através da deliberação, qual será a ação? O pensamento não nos desampara. Por quê? Porque ele não termina na escolha do que vamos fazer. O pensamento nos ajuda a implementar o que foi decidido. O pensamento nos ajuda a agir da melhor maneira. Ele pode nos ajudar a agir da melhor maneira, seja em função de algum critério de excelência, de perfeição, de realização de si, seja em função de eficiência, de resultado, de consequências. Então, o pensamento, ele vai estar, num primeiro momento, ajudando a escolher a ação, e num segundo momento, ajudando a agir do melhor jeito possível. No interior daquela ação já deliberada, você vai definir vários jeitos, vários modos. O que pode pressupor novas exclusões, claro. Então, uma vez, por exemplo, decidido que eu vou gravar agora o podcast. Uma vez decidido qual será o tema do podcast. Tudo isso foi operado pelo pensamento. Agora, eu vou implementar, eu vou falar, eu vou produzir, eu vou realizar. E o pensamento continua aqui, me ajudando a ir por um caminho, me ajudando a aperfeiçoar uma prática, me ajudando a evitar equívocos. Então, veja que o pensamento, em relação à ação, ele intercede antes dela e durante. E durante, ele pode trazer para o durante o depois. O depois presumido, o depois suposto, o depois cogitado. Contrastar com o depois desejado, e assim ajudar você a encaminhar o procedimento. Então, essa é a primeira parte da frase, que, na verdade, é a segunda. É preciso agir como homem ou mulher de pensamento. Olá, eu sou Clóvis de Barros, e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se barra inédita pamonha. Repetindo, apoia.se barra inédita pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas, e manter nosso conteúdo vivo, para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. A primeira parte é mais curiosa ainda. É preciso pensar como homem de ação. E aí, naturalmente, Bergson propõe que toda reflexão, todo pensamento, pode vir a ter uma dimensão prática, pode ter consequências práticas. E é claro que, tendo consequências práticas, passa a participar da vida de um outro modo. Uma coisa é pensar, fantasiar, imaginar e ponto final. Sai dali e vai fazer outra coisa como se nada tivesse imaginado. A outra coisa é você pensar, imaginar, elucubrar. E, é claro, a partir daí, você fazer desse pensamento um motor da vida. Então, o que Bergson está sugerindo é que toda vez que, toda vez que elucubramos, pensamos e cogitamos, é preciso que entendamos que esse pensamento, mais cedo ou mais tarde, poderá participar da vida num outro nível. É claro que o pensamento é vida. Ele, por si só, já é vida. Mas, ele poderá vir a ser comunicado através de discurso, ele poderá vir a ser comunicado através de gestos, de condutas, de deslocamentos e assim por diante. E ele poderá também produzir efeitos, ele poderá também resultar em transformação do mundo, ele poderá também afetar a vida de outras pessoas. E tudo isso deve integrar o pensamento, deve integrar a reflexão. Por isso, a sugestão de Bergson é essa mesma. É preciso pensar como homem ou mulher de ação. Porque, se a ação não for iminente, ela poderá adivir a qualquer momento. E uma vez realizada, uma vez exteriorizada, uma vez materializada enquanto comportamento, enquanto conduta, ela certamente interferirá no mundo. Ela certamente participará da realidade do mundo, não só numa dimensão espiritual, não só numa dimensão mental, mas também numa dimensão prática, numa dimensão transformadora, numa dimensão impactante da realidade. Então, nesse sentido, há uma responsabilidade do pensamento. Aquele que pensa como homem ou mulher de ação, aquela que pensa como mulher de ação, está sempre incluindo no seu pensamento uma eventual implementação do que está sendo pensado. Seja em função do que vai ser propriamente realizado, seja em função das consequências que essa realização acarretará sobre o mundo. Ok? Então, veja, olha que beleza de reflexão de Bergson. É preciso agir como homem ou mulher de pensamento. É preciso pensar como homem ou mulher de ação. Ora, essa, eu diria, vinculação entre o pensamento e a ação nos permite refletir sobre muitas coisas do nosso cotidiano. E uma delas é o que nós poderíamos chamar de ação por impulso. Ou seja, uma ação que decorre imediatamente de um impacto afetivo. Uma ação que não passa por uma elaboração em pensamento, uma elaboração discursiva na mente. É uma ação que vem de sopetão. Ela vem como reação imediata de um afeto sentido, que pode ser, por exemplo, de raiva, que muitas vezes leva a arrependimentos, que pode ser de desejo, que muitas vezes leva a consumos indevidos, inadequados. Então, cabe lembrar da necessária formação para o pensamento prático, a necessária formação para o pensar a respeito da ação e o agir em função do pensamento. Até porque, talvez, não seja nada além disso a própria sabedoria. Pensar bem a vida e viver de acordo com o seu bom pensamento. Foi essa reflexão de hoje. Esse foi o nosso hashtag Partiu Pensar. Tomara que você tenha gostado. E se você gostou, nada te impede de ouvir de novo, porque há o que aprender. E se você gostou muito, convida alguém para se inscrever aqui no nosso WhatsApp. E com isso, degustar também dessas pílulas diárias de reflexão. Foi esse o nosso Partiu Pensar. Um beijo grande. Fica bem. Tamo juntos. Até a próxima. Amanhã tem, com certeza, reflexão matinal. E estaremos por aqui. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clóvisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais. E siga o professor nas redes sociais.